Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o PagPronto, uma nova conta digital lançada por Fintech, controlada pela Sessocard. É um cartão Mastercard internacional, agora lançado aí no Brasil, e um cartão internacional que você pode fazer compras online, você pode usar em aplicativos, e vamos ver então se essa conta vale a pena ou não. É sobre esse assunto que nós vamos estar aqui no canal hoje. Pois bem, lançar agora esse cartãozinho que vocês estão vendo aqui na tela, PagPronto. Não confundam, tá? Meu Pag é um cartão de crédito, uma outra Fintech, controlado pelo grupo Avista. Esse Pag, PagPronto, é uma conta digital, uma Fintech, controlado pelo cartão Mastercard Acessocard, tá bom? Então não confundam Meu Pag com PagPronto. Os nomes são parecidos que podem confundir a gente, tá bom? Então, este é um cartão internacional, pré-pago, da bandeira Mastercard. Analisei aqui as tarifas, analisei as funcionalidades do cartão e da conta, vou mostrar pra vocês. Então vamos lá acompanhar aqui no vídeo. Por ser um cartão pré-pago, então ele realmente não consulta o SPC nem Serasa, tá? Ah, isso é lógico, tá? Ele tem a mensalidade mensal, tá? Ele tem a funcionalidade de você fazer pagamento de contas, boletos pelo site, você pode fazer recarga de celular pelo site também. Você pode fazer depósito por boletos, pode fazer depósito em rede credenciada, supermercados. Você pode fazer transferência do seu cartão para outra conta do grupo aí PagPronto, tá bom? Rapidamente, essa é a tela principal que vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Então a conta se limita a estas funcionalidades do cartão PagPronto, tá bom? Leandro, vale a pena ter um cartão pré-pago internacional? Aliado aos cartões pré-pagos, que eu já falei aqui no canal e venho falando, existem cartões pré-pagos muito bons, né? Como o PagSeguro, pelo site, tá? www.pagpronto.com.br Você solicita o cartão, paga a tarifa de R$14,90 para receber o cartão na sua residência com o seu nome, tá certo? Você pode usar o PagPronto em alguns aplicativos, como Netflix, Sport Life, Apple Music, os aplicativos que aceitam cartão internacional MasterCard, tá certo? Recargas feitas em rede credenciada, até as 15 horas o crédito cai no mesmo dia. Após as 15 horas, só vai ser creditado no dia seguinte, tá ok? E outra cobrança que é feita é a mensalidade da conta. É R$5,00 creditado sempre no primeiro dia do mês, tá? Se não tiver saldo na conta do cartão PagPronto, eles não vão acumular para o mês seguinte. Então, ou seja, se esse mês você não tem saldo nenhum na conta e eles tentaram debitar, você não vai ficar devendo R$5,00 nesse mês, mês que vem acumular R$5,00, depois mais R$5,00. Não é assim. Ele só desconta R$5,00 se tiver saldo na conta. Então, eu achei legal essa forma deles cobrarem aí, tá? Se não tiver saldo, não paga nada, não vai para o SPC, não acontece nada, tá? Não é acumulativo a cobrança dos R$5,00 de menção, tá bom? Você pode fazer saques nos caixas 24 horas no Brasil e fora do Brasil na rede credenciada Cirrus, tá? É cobrado aqui no Brasil um saque R$7,50 por saque, tá certo? Você pode fazer até dois saques por dia, cada saque no máximo R$500,00 e no máximo por dia R$1.000,00, tá bom? Então, este é o Pag e as tarifas para fazer saque é de R$7,50 nos caixas 24 horas atrás do cartão Bandeira Cirrus, tá bom? Um cartão internacional, que será cobrado tarifas com as taxas internacionais do cartão, tá certo? Eu não vi muitas tarifas nele por ser um cartão pré-pago, ou seja, Se você fizer uma recarga de R$500,00, não paga boleto, não paga por isso, pode fazer pagamentos, pode fazer recarga de celular, né? Pode fazer transferência entre cartões, tá? Pessoal, dei uma paradinha no vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ajudar a compartilhar os nossos vídeos, assim a nossa comunidade de cartões de crédito vai crescer ainda mais. Vamos continuar com o vídeo então? Então, gente, eu pedi para o Pag e pronto algumas informações a mais para enriquecer aqui o nosso vídeo, mas eu não obtive resposta, então essas informações é a que nós temos, né? Então eu fiz o cadastro, como vocês viram no vídeo, eu apresentei para vocês as ferramentas que o Pag e pronto tem, tá? É um cartão pré-pago, digital, na função crédito internacional, tá? Onde você pode fazer compras com ele, você pode fazer compras através de alguns aplicativos, sites, nacionais e internacionais, através de recarga que você faz. Um ponto positivo que você viu aí, que R$500,00 ou mais de recarga, você não paga taxa, taifa de boleto, né? E também a gente viu aí R$5,00 de mensalidade, mas se não tiver dinheiro na conta não é cobrado. Também acredito que é um ponto positivo aí, por não cobrar boleto R$2,50,00 abaixo de R$500,00 e assim de R$500,00 não paga nada, ponto positivo também, né? Tarifa de saque R$7,50,00, geralmente aqui eles cobram os bancos por aí, né? E é mais uma conta digital pré-pago. Então se você não tem necessidade de abrir conta de cartões pré-pago, não faça, porque não é vantajoso para você ficar abrindo conta e pagando tarifas, mesmo que seja de manutenção de R$5,00 apenas e R$14,90, uma única vez que é a emissão do cartão. Mas se você já tem uma conta corrente de um banco e você tem movimentação, não é para você essa conta corrente. Essa conta eu vejo mais para pessoas que estão negativadas no SPC, que não pode ter uma conta corrente, que não pode ter um cartão de crédito, e aí com essa modalidade ele pode talvez voltar a ter um ego aí e seu autoestima aumentar mediante a ter um cartão pré-pago na função crédito e poder comprar algumas coisas em alguns sites que ele não podia comprar no cartão de débito. Então essa conta mais ou menos nesse sentido aí, tá certo? Pessoal, chegou a hora dos abraços, então quero mandar um abraço em especial aí ao nosso amigo Robson J. Braga. Robson, meu amigo, um grande abraço para você, para a cidade Itamaraju, na Bahia. Um grande abraço para todos vocês de Itamaraju. Sejam bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já que estamos aí na Bahia, um abraço para todos vocês baianos aí, meus amigos que moram aqui em São Paulo, que moram aí na Bahia, que estão ligadinhos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e dando essa audiência maravilhosa para a gente aí no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma conta digital Fintech Pague Pronto. Até o próximo. Fique com Deus! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!